Rádio Cultura FM, estamos aqui na Câmara Municipal de Guarabira, onde daqui a pouco acontece sessão e a nossa equipe vai conversar com os parlamentares da Casa Osório de Aquino. Nossa conversa com o vereador Zé do Empenho. Satisfação conversar com o senhor, vereador, o senhor retornando aos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Qual a avaliação que se dá para fazer da sessão realizada hoje, quinta-feira, aqui em Guarabira? Olha, já estamos praticamente no final de período legislativo e a avaliação que eu faço é positiva. Requerimentos aí de interesse da coletividade guarabirense, na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura, todos eles aprovados. Vários projetos hoje, já não dando ruas aqui de Guarabira, ou também emendas modificativas dos vereadores, crédito suplementar da Prefeitura Municipal de Guarabira. E graças a Deus, todos eles foram aprovados hoje aqui na Casa Osório de Aquino, nesta quinta-feira, dia 17 de outubro do Correto. Vereador, o senhor não conseguiu a reeleição aqui em Guarabira, mas hoje na Câmara a gente pode perceber a amizade e companheirismo dos demais parlamentares, deixando essa palavra de incentivo e de apoio ao senhor pelo serviço prestado em Guarabira. Então, o que se dá para tirar de proveito e de dizer também a respeito das palavras dos demais parlamentares hoje? Olha, eu estou no meu nono mandato praticamente, né? Eu fui sete vezes eleito vereador, meu filho Michel foi eleito vereador, eu fui vice-prefeito em Guarabira de 2013 a 2016 e não consegui praticamente o décimo mandato. É uma coisa rara na política paraibana, né? Porque talvez até em outros estados tenha, já vim vereador com vários mandatos. Mas aqui eu só vejo aqui na pareba do Val Ferreira, que é um vereador evangélico lá da capital do estado, que foi eleito para o décimo mandato. Então, é uma coisa rara hoje na política do Guarabira você ter sucessivo mandato como objetivo aqui em Guarabira. Então, é um reconhecimento da própria imprensa guarabirense, reconhecimento dos pares aqui, que me acompanham desde 88. Inclusive, dessas sete vezes que eu fui vereador, eu fui três vezes o mais votado em Guarabira. Mas, infelizmente, no dia 6 eu não fui eleito, mas respeito a decisão soberana do povo guarabirense. E, quem sabe, em 2028 eu possa retornar a esta casa sendo eleito. Aí o futuro a Deus pertence, né? Vamos procurar trabalhar, fazer o que eu sempre fiz, procurar tratar bem a todo mundo, fazer o bem sem olhar quem, porque eu acho que isso é o seu papel, não do vereador, o papel do ser humano. Agradecer a imprensa guarabirense, que sempre me deu uma atenção, como a Rádio Cultura, uma atenção especial aqui nos meus projetos, nos meus requerimentos. E aguardar o tempo aí, né? Que vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, procurar ajudar as pessoas de Guarabira. Estamos aqui com o presidente da Câmara, Raimundo Macedo. Presidente, sessão da Câmara Municipal de Guarabira. Qual avaliação você dá para fazer nesta quinta-feira? Bem-vindo. Primeiro, bom dia, Giovanni, Evandro, sou Ricardo, ouvido da Rádio Cultura. Quer dizer que sempre é uma sessão harmoniosa. Acho que o que marcou a minha passagem pela Câmara foi essa harmonia e a produtividade da casa. E hoje chega aqui o plano diretor, o código de postura. Então, isso aí a gente vai começar a discutir, tramitar aqui na casa. Então, aqui fica agradecido mais uma vez aos meus colegas vereadores e da produção, da discussão em alto nível dos problemas de Guarabira. E assim pretendemos continuar até o final do nosso mandato. Vereador, também na sessão foi parabenizado o vereador Zé do Empenho, que não conseguiu a reeleição, mas que no momento tiraram também para deixar aquela palavra de consideração também pelos serviços prestados aqui em Guarabira. Exatamente. Não só o Zé do Empenho, mas também o José da Padaria, que não conseguiu o êxito na eleição. Mas são dois grandes vencedores. São pessoas que tiveram aí cerca de dez mandatos, que vereador, vice-prefeito, prefeito de nossa cidade, e contribuíram muito com Guarabira. Então, hoje, Guarabira agradece aos joios. Foram duas pessoas com as quais eu aprendi muito aqui nessa casa. Foram presidentes aqui nessa casa. Então, são pessoas que são verdadeiros professores para nós aqui na Casa Osório de Aquino. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Dizeram da nossa alegria poder conversar com vocês exatamente desse retorno do poder legislativo após as eleições. A Câmara retornou na última terça-feira. Eu não pude participar em função de alguns problemas de saúde. Mas hoje eu vim aqui. Mas foi uma sessão hoje mais assim de a gente fazer uma avaliação do período eleitoral. E também agradecer e parabenizar os colegas pela reeleição. Mas eu estou muito otimista que ainda temos aí quase dois meses de trabalho. Que nós possamos ainda votar projetos interessantes para a cidade. Vamos ter a discussão do orçamento do município. Também as emendas impositivas. E eu tenho certeza que agora a sua normaliza. Até o final de novembro, início de dezembro, a Câmara deverá concluir os trabalhos desse ano com muita sabedoria e com muitos projetos votados voltados para a população de Guarabira. De igual modo, vereador Zé do Empenho, o senhor também. Foi bastante parabenizado durante a sessão pelos demais vereadores tanto de situação quanto de oposição. Então, o senhor que não conseguiu a reeleição. Mas o que dizer para o povo de Guarabira, neste exato momento, a respeito também dessa amizade que o senhor deixa aqui na Câmara Municipal? Ah, não tenha dúvidas. Eu tive a oportunidade ontem de agradecer as pessoas pelo carinho. Nós não conseguimos renovar o nosso mandato nessa eleição, até porque é uma eleição difícil. Eu já dizia que a cada dia que se passa, você percebe que a política fica mais cara. Dessa vez não foi possível ganhar, mas continua a chama acesa. E o amor que eu tenho por Guarabira, pela minha terra, pela minha cidade, eu vou continuar firme, lutando, trabalhando para ver Guarabira crescer, sendo mais justa e mais próspera. Nossa conversa com o vereador Saulo, está por aqui. Vereador, qual a análise que o senhor faz da sessão realizada na Casa Osório de Aquino, nesta tarde de quinta-feira? Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Foi uma sessão bastante proveitosa, onde nós pudemos apresentar projetos, requerimentos, mas foi rápida, porque tivemos poucos oradores, mas fizemos nossa parte sempre em buscar ajudar o crescimento da nossa cidade. Vereador, um assunto que tem causado repercussão, trata-se de uma foto tirada esta semana. E aqui na Câmara Municipal, novamente, um TBT, hoje, quinta-feira. O senhor tirou uma foto ao lado de Wilson, também de Gerson, aqui na tribuna, juntamente com o vereador Júnior. Nomes cotados para assumir a presidência da Câmara. Para essa repercussão, o que o senhor diz a respeito do grupo de situação aqui em Guarabira? Rapaz, é verdade. Nós aí formamos um grupo, formamos um grupo com cinco pessoas, vereadores já com bastantes mandatos aqui nesta casa, onde nós chegamos a um acordo que nós cinco, nós vamos marchar juntos nessa eleição da presidência. Nossa escolha vai ser divulgada na próxima terça-feira, quem será o nosso presidente no primeiro e no segundo bienio. nossa chapa completa e na próxima semana isso aí terá um fim. Não pode adiantar nada para a Cultura FM. Não, 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 hoje não.